O Ministério da Saúde anunciou que 10.500 leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus foram habilitados, além de 8 mil ventiladores pulmonares distribuídos aos estados. E a orientação sobre o uso da hidroxicloroquina no combate à Covid-19 não mudou. Não há um consenso científico dentro da academia ainda, as evidências estão evoluindo. Há grupos de pesquisadores que se colocam contra ou a favor de determinadas medicações em determinados momentos. E cabe a nós, como Ministério, acolher todas essas informações e mobilizar nossa equipe para fornecer informações de qualidade para que os profissionais da saúde se sintam cada vez mais seguros para levar proteção aos nossos cidadãos.